Não use isso se você quiser ter uma imagem de uma mulher elegante. Lindona, separei em esse vídeo os maiores gafes que as mulheres cometem sem nem perceber e que deixam a imagem muito deselegante. Olá, eu sou a Julia Lohr, estilista de moda e criadora do Moda Sem Firulas. Aqui no canal você vai aprender a se vestir bem, de maneira mais elegante, aumentar a sua autoestima e como fazer isso com muita praticidade e sem firulas. Se você quer saber mais sobre esse tema, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vou começar pela dica que parece ser um óbvio, mas precisa ser dito. Usar calça legging de academia muito apertada ou com tecido transparente, seja na academia ou nos finais de semana para passear, andar por aí, é algo muito deselegante. E também não adianta querer fazer um look urbano, que seria uma calça legging, uma bota e colocar uma blusa curtinha, deixando toda a região pélvica aparecendo. Além de ficar deselegante, passe uma imagem vulgar. Por mais que você queira fazer uma produção elaborada, não vai chegar nesse objetivo. Principalmente quando marca ali, algumas mulheres chamam de o camelo, sabe? Quando fica aquela linha no meio aparecendo, realmente marcando a região pélvica. Ou transparente, lindona, cuidado, nem nada mais deselegante. E qual é a solução então? Colocar uma blusa comprida por cima da legging? Não. Isso também vai trazer uma imagem de desleixo, não vai funcionar. Escolha calças para academia. Primeiro, escolha calças que tenham tecido mais grosso. Teste-se quando você abaixa, fica transparente. Se o tecido quando puxa esgarça fica branco porque não tem qualidade, vai dar transparência. Então já não invista nessas peças. Tenha menos calças, mas que sejam calças de qualidade que te vistam bem. E para os looks do dia a dia, os looks urbanos, né? Para você usar no seu trabalho, na sua vida normal, Não use calça legging, não use calça apertada desse jeito. Tem outros modelos de calça que são elegantes e ótimas alternativas para sair do jeans. Porque o jeans todo dia cansa mesmo, é desconfortável mesmo. Então além de explorar o seu armário, em outras peças que você tenha vestidos e saias, pesquise, busque essas calças que são confortáveis e tem um modelo mais elegante. Eu convido você para conhecer o meu site. O link está aqui abaixo desse vídeo, julialoha.com Lá tem várias calças maravilhosas, elegantes e super confortáveis. Um outro erro muito grande e que acontece porque a gente aprende uma coisa errada ao longo da vida. Quem nunca ouviu a frase de Ah, o preto combina com tudo. Uma bolsa preta vai com tudo. Não é verdade. Usar a bolsa preta com roupas claras é um erro deselegante de se vestir. Não é uma combinação que fica elegante. E o mesmo vale para uma roupa colorida. Imagina só você usando um look em tons clarinhos e colocando uma bolsa preta. Ela fica ali meio que pesando visualmente. Ela não combina com nada, não se conecta. Fica uma imagem de que não pensou muito nisso? Pegou na correria a bolsa que tinha? Porque afinal de contas cresceu ouvindo que a bolsa preta combina com tudo e usa ela com tudo, mas não fica uma imagem elegante. O mesmo vale com sapato. Quando você coloca uma calça clara, uma saia, um vestido claro e um sapato escuro, um sapato preto, fica um peso visual que não combina na produção, não tem harmonia e não fica elegante. Além disso, encurta a silhueta. Parece que a gente é mais baixinha. Além de não combinar na harmonia das cores, também deixa a gente com essa imagem de ser achatada. Um outro erro que eu cometi muitas vezes ao longo da minha vida, e demorei para entender por que aquilo acontecia, é usar sutiã branco com roupa branca. Sabe por quê? Cria uma sombra. Eu sempre tinha o incômodo de colocar a blusa branca, o sutiã branco, e eu via meu sutiã e falava, meu Deus, mas eu estou usando o sutiã da cor da blusa, por que que ela é transparente? Exatamente por esse motivo. É a cor da blusa e aí faz uma sombra. Dá para ver toda a lingerie marcando e fica muito deselegante. A maneira certa é usar um sutiã que seja um tom mais próximo ao tom da sua pele. Então, é o que a gente chama de nude. O nude não é uma cor específica. Ele significa o tom próximo à pele, como se fosse o nu. Então, o nude da minha pele tem um tom. Da sua, talvez tenha outro. Busca o sutiã mais parecido, porque é esse que não vai ficar transparente com roupas brancas. Um outro erro muito comum de encontrar por aí é usar a lingerie apertada, a lingerie marcando. E às vezes o tecido da roupa é um tecido mais fino, e aí as mulheres insistem em usar qualquer lingerie que já tenha no armário. Não. Se você tem uma roupa que tem um tecido fino, não importa se é vestido, saio ou calça. Se ela tem um tecido mais fino, mais delicado, a lingerie não pode ter elástico grosseiro, detalhes, bordados, apliques, franzidos, nada. A lingerie mais coringa é aquela lingerie de algodãozinho, bem lisa, corte a laser, ou um acabamento que não fique, não crie marcas na roupa. Você pode usar com tudo, porque aquela não tem erro. Do jeans ao tecido mais fino, você vai estar sempre bem vestida com a lingerie certa. Esse é o melhor modelo pra ter, porque não adianta reclamar, ah, mas essa roupa marca a minha calcinha, eu só consigo usar jeans que não marca. Não. Tem que mudar o modelo de calcinha, variar nas opções de calça, e aí sim, você vai conseguir sair do jeans de maneira elegante. E o mesmo vale pro sutiã, tá? Às vezes o sutiã tem um bordado, tem uma renda, uma blusa delicada e mais fina, vai ficar marcando, e não vai ficar elegante. Unhas descascando. De novo, né? O óbvio que precisa ser dito. Olha, comigo também acontece, nem toda semana eu consigo ir ao salão, por mais que eu adore ir ao salão, tem semana que não dá. Mas é importante que você tire o esmalte, lixe a sua unha, corte se precisar, mantenha ela ao mínimo bem cuidada, pra que você possa ter uma unha bonita, uma aparência de higiene, de limpeza, e nada de usar unhas descascando, porque fica muito feio. Uma outra coisa que a mulher elegante não usa jamais, é a lingerie aparecendo. Principalmente naquelas lingeries aparecendo, que não foram pensadas e elaboradas. Tem alguns looks com uma pegada mais sexy, e aí em alguns momentos da vida, isso pode ser usado, pode ser no sentido de estar adequado, um pouquinho do sutiã aparecendo, um pouquinho do sutiã amostra, revelado num detalhe da peça, numa leve transparência, um sutiã elegante, combinando. Mas assim, é com muita ressalva, muita, muita ressalva. Pra usar assim, a mulher não pode ter volume de seio, não pode ter seios grandes, porque senão fica vulgar, não adianta. Pra usar, não é um estilo, uma maneira de se vestir, que é democrática, porque ela só atende as mulheres que têm pouquíssimos seios. Quase nada. E aí você coloca o sutiã e não fica vulgar. O sutiã e a transparência não fica vulgar. Se você já tem um seio maior, põe o sutiã aparecendo, e uma blusa com transparência, impossível não cair na vulgaridade. Mesmo quem tem pouco seio, é ideal que equilibre uma parte de baixo mais comprida, mais larga, mais solta, uma terceira peça por cima, pra deixar realmente sofisticado. E isso pensando em uma produção maravilhosa, super elaborada, nessas características físicas que ocasionam adequada. Não vai assim pro trabalho, vai assim pra um show, pra um jantar, sabe? Uma coisa, um momento adequado que caiba aquela sensualidade. Agora, fora isso, sutiã aparecendo, tipo, a alça do sutiã aparecendo, sutiã de silicone, o sutiã aparecendo atrás, aparecendo aqui na cava da blusa, e isso é o O do Borogodó. Já ouviu essa expressão? Eu cresci ouvindo isso, não sei nem de onde é que isso veio. Mas o O do Borogodó significa um negócio muito feio, muito deselegante, que é tudo de ruim. Então, não deixe a sua lingerie ficar aparecendo. Se você tem blusas cavadas que aparece a lateral da lingerie, usa um top, tom da pele, ou um top combinando com a cor da blusa, sabe? Tenha outras alternativas de lingerie. Por favor, nada de sutiã aparecendo, porque é muito deselegante. Essa próxima dica que eu vou te dar, eu achava ela, assim, desnecessária. Eu pensava, como? Que alguém vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. E eu comecei a ver isso acontecendo na minha vida, e eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu vi que é algo mais comum do que parece. Usar roupa branca em festas de casamento, não dá. Nem a roupa off-white, nem o tom clarinho, bege, nada disso. Esses tons claros são da noiva. Mesmo que a noiva queira casar de azul, queira casar de outra cor, não tem problema, você que não vai de branco. Fica aparecendo, que quer roubar o noivo. Ah, não, esse casamento aqui vai, que a noiva não vem, aí quem casa sou eu. Fica uma coisa meio louca. É o dia da noiva. É pra onde que a pessoa de branco, na festa, no salão, ser a noiva. Os olhares estão pra ela, é a cor dela, ela sai com esse dia a vida inteira, não tira isso dela. Sabe? É muito deselegante usar um tom claro em casamento. Mesmo que seja um vestido estampado, mesmo que tenha uns detalhes douradinhos, mesmo qualquer coisa. Use esse vestido que você tem, que pode ser lindo, em outra ocasião, pra você estar não só linda, mas também adequada e elegante. Combinado? Uma outra coisa que a mulher elegante não usa jamais é perfume em excesso. Não tem nada mais deselegante do que você é cumprimentada, dois beijinhos, ou apertar a mão de uma pessoa, e a pessoa levar o seu cheiro com ela. Sabe? Tipo, vai, nossa, tô com o cheiro da fulana. Você cumprimentar alguém, o perfume da pessoa fica em você? Isso é péssimo e é muito deselegante. Eu detesto quando isso acontece comigo. Eu vou cumprimentar alguém, eu saio com o cheiro da pessoa. Fora você estar no mesmo ambiente do que alguém e o cheiro tá ali te incomodando. A pessoa chega na sala, o cheiro dela chega primeiro. Por mais que seja um perfume bom, incomoda. Às vezes ele é bom pra você, não é bom pra outra pessoa, ela tem uma opinião diferente, tem um olfato diferente. Se você for num jantar, o seu cheiro, o seu cheiro do perfume for mais forte, que a própria essência, o cheiro da comida também atrapalha na hora que você tá comendo, na hora que você tá jantando. Então, cuidado com isso, tá? O perfume, ele foi feito, antigamente ele era, né, você aplicava mesmo nos punhos e atrás das orelhas. E aí você colocava o perfume, só que dessa maneira fica em excesso. O jeito ideal é você dar uma borrifadinha pra cima e entrar naquela brisa que vai cair ali na sua roupa, no seu cabelo. Dessa maneira você fica perfumada na medida certa, dura o dia inteiro e não incomoda ninguém e fica muito elegante. Tem uma outra coisa que a mulher elegante não faz jamais, que é sair com o cabelo sujo, oleoso, usar roupas amarrotadas, usar roupas que estão com cheiro de suor, com cheiro de sujo. A mulher elegante não faz nada disso. Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes, não dá tempo de lavar o cabelo, mas existe a alternativa, por exemplo, do shampoo a seco, que é muito bom. Você joga a cabeça pra baixo, espirra o shampoo seco embaixo, espirra em cima, passa a mão assim pra não ficar aquele pozinho branco e voilà. Cabelos novos. E ele também perfuma os cabelos e absorve oleosidade. É uma... muito coringa, muito, muito coringa pra você ter, levar em viagem, ter nos seus caninhos do trabalho, ter na sua casa. Realmente ajuda. Uma outra coisa, a gente às vezes usa, por exemplo, esse blazer, né? A gente... casacos, usa uma, duas, três vezes antes de guardar, vê se não tá sujo, sabe? Até pra você não pegar na correria e sair com uma mancha que caiu alguma coisa. Vê se não tá com cheiro de suor. Peças que têm que ser lavadas a seco, leve pra lavar a seco. Quando você tirar ela do corpo, não guarda direto no armário, deixa pendurada pra poder pegar um ventinho e ventilar. Isso também ajuda a você poder fazer menos lavagens. Lava o seu sutiã também. A gente lava a calcinha, obviamente, mas o sutiã muitas vezes vai usando, 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 usando. Também fica com cheiro de suor. Então, lave o sutiã mais vezes. Tem esse tipo de cuidado que vai fazer com que você tenha uma aparência limpa e impecável. Sabe quando a gente vê uma mulher elegante? Ela tem sempre uma aparência de que tá... tá bem cuidada. A roupa tá passada, tá perfumada. Você não vê uma mulher que você acha elegante toda amarrotada, com uma mancha aqui, outra ali, com um cheiro meio esquisito. Você não vê uma mulher elegante assim. Não é o que reflete uma imagem elegante. Então, esses tipos de cuidados são muito importantes. E tem uma outra coisa que, além dessa, também é ligada ao comportamento. Que uma mulher elegante jamais... Ela é grosseira. Ela deixa de responder um bom dia. Ela passa por alguém no elevador e ignora a pessoa. Uma mulher elegante não fica reclamando da vida, fazendo fofoca. Existem atitudes também de uma mulher elegante. Então, você ser gentil, cumprimentar com um sorriso, olhar as pessoas nos olhos. Quando tá com alguém e não ficar no celular, você estar presente com a pessoa. São atitudes muito elegantes. E, claro, focar em você, querer melhorar, querer estudar, ser a sua melhor versão, também é uma atitude elegante que vai te levar de onde você tá hoje, sendo uma mulher maravilhosa, que você é com uma consciência de que, poxa, eu posso melhorar esses detalhes. e a mulher elegante vai lá e faz. Me conta aqui qual dica você mais gostou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E se você lembrar de uma outra atitude da mulher elegante, me conta também pra gente ir compartilhando mais dicas com as lindonas que acompanham aqui o canal do Moda Sem Firulas. Um beijo e até o próximo vídeo.